A ponte que fica entre os municípios de Itapejara do Oeste e Coronel Vivida deverá passar por reformas na próxima semana. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná prevê recuperação em oito pontes da região sudoeste. Uma dessas pontes é a ponte do Rio Chupim, que fica na PR-566 entre Itapejara do Oeste até a Vista Alegre, que é no município de Coronel Vivida. Então essa ponte agora vai receber serviços de recuperação do tabuleiro, que é a laje superior dela, além das cabeceiras. Usuários da estrutura que fica na PR-566 sobre o Rio Chupim devem estar atentos ao início da obra de recuperação na segunda-feira que vem. Isso porque o trânsito estará interrompido durante todo o período. Dia 22, a empresa já providenciou faixas em vários pontos da região indicando qual é o melhor lugar, o melhor caminho para desviar naquele trecho e avisando a interdição. Ela começa a partir de segunda-feira, dia 22, com expectativa máxima de termo até o dia 15 de agosto. Ou seja, alguns dias interrompidos. É, a gente fez essa previsão de em torno de 25 dias, mas sempre você deixa uma sobrinha, então a gente calcula que talvez com um prazo mais rápido deva estar liberado já. Ela oferece algum risco hoje da maneira que está? Não, não, não. A ponte não tem risco nenhum, a ponte está tranquila. Inclusive, o que a gente vai mexer é só na superestrutura em cima dela, né? O tabuleiro, como eu falei, ele está todo trincado, então vai ser substituído, vai ser quebrado e colocado novo pavimento de concreto. Mais de 6 milhões de recursos do Estado estão sendo empregados nestas obras que já iniciaram em alguns pontos da região. A gente já tem trabalhado, acho que o pessoal da região que circula nos rodovias vocês podem observar, né? Nós já recuperamos a ponte do Rio Santana, falta só fazer o pavimento asfáltico nela, a ponte do Rio Lajeado Bonito, perto do Verê também já foi recuperada, a ponte do Rio Forquilha, ainda mexemos na ponte do Castradorzinho, também a ponte do Rio Pinheiro, aqui perto de Pato Branco, de Pato Branco e Mariópolis. Então são 8 pontos que a gente está trabalhando, são 6 milhões de reais que estão sendo investidos.